Começou a quinta, a décima quinta edição da Mostra de Noivas em São Carlos. O evento traz o que há de mais inovador no mercado de casamentos e propõe interação entre consumidores e empresas do ramo. A mostra acontece até amanhã no Hotel Nacional Wynn, na Avenida Getúlio Vargas. A mostra, ela proporciona o quê? Que a gente abra a exposição, onde as pessoas possam conhecer esses fornecedores. Então, esse é o primeiro foco, o primeiro propósito, que ela conheça os fornecedores. E, consequentemente, ela vai criar um relacionamento com esses fornecedores e, consequentemente, está atrelando ao fim de um fechamento de contrato, sim, com essas empresas. Aqui você encontra de tudo, né? Desde as lembrancinhas de docinhos até vestido de noiva, vale super a pena. Acho que a feira traz muitos benefícios para quem está procurando agora montar a sua vida, montar a sua casa, ou vai se casar e quer montar a sua festa. Então, assim, vale a pena vir conhecer aqui os estandes.